É isso aí, bem-vindos a mais um vlog Pokeranquin Sabe onde eu e esse rapaz aqui Como é que é o seu nome mesmo, rapaz? Sr. Alexandre Calari Sabe onde eu e o Sr. Alexandre Calari estão vindo? Na coletiva de impressa de X-Men Dias de Futuro Esquecido Vai estar lá o Patrick Stewart e o... James McAvoy E o James McAvoy, elas vão conhecer eles Vieram pessoalmente nos encontrar no Brasil Gentileza da parte deles, né Ale? Sim, vieram só pra me encontrar e pegar um autógrafo Pegar um autógrafo do autor de Apocalipse O James McAvoy é fã de Apocalipse Homem, né? E de quadrinho se lembra, vai? Também Acho que ele vai querer um autógrafo meu também Então galera, nós vamos estar lá O Danielzinho mais cedo foi assistir o filme, né? Na exibição de imprensa Então daqui a pouco a gente vai conferir a opinião do Daniel sobre o filme e tal, né? E lá durante a conferência também nós vamos fazer umas filmagens Quem sabe uma pergunta ou outra pra eles Mas nesse caso eu vou deixar pro Alê, tá Alê? Tá Bolou umas perguntas interessantes pros caras? Não Tudo improvisado aqui no Pipoca e Nanquim Sempre! É assim que a gente gosta Então até já! É isso aí amigos do Pipoca e Nanquim Estou chegando no Shopping Marketing Place Pra sessão de imprensa de X-Men Dias de um Futuro Esquecido Estou muito ansioso por esse filme Deve ser sensacional Vou conferir o filme todo e depois eu digo pra vocês o que eu achei Eu estou botando muita fé Dias de um Futuro Esquecido é uma das melhores sagas de todos os tempos dos X-Men Como vocês bem devem saber, né? Do Chris Claremont O filme propõe fazer a união dos dois universos, né? Lá dos primeiros filmes dos X-Men Da primeira trilogia Com a nova, né? Peça do X-Men Origins E X-Men First Class Junta tudo, né? Inclusive os filmes do Wolverine Vamos ver se vai dar certo Depois eu conto pra vocês Eu e Alexandre chegamos aqui na coletiva Juno, para de falar, pega um refrigerante pra gente lá Tem refrigerante grátis Tem comida grátis O Alexandre, olha lá Tá só de sonho na comida Nós estamos aqui Que filé é? Eu acho que é pra fila do Itam A gente devia estar na fila da comida São filas separadas A gente tá marcando bobeira, cara Mas enfim O puto hotel Na coletiva tem tudo pra ser bem legal Qual é o nome do hotel, Alexandre? Grandiá 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 Vai lá pega a comida ali É isso aí, amigos do Pipoca e Nanquinha Acabei de sair da cabine de imprensa De X-Men Dias de um futuro esquecido Um baita de um filme legal Eu queria gravá-la na fila do cinema Mas tava uma baita de uma bagunça É hora de almoço A praça de alimentação tava lotada Tava cheio de amigos e conhecidos do Pipoca lá Então não deu pra gravar com calma Ficou tudo uma bagunça Tô aqui no meu carro Pra falar um pouquinho pra vocês Do filme X-Men Dias de um futuro esquecido É legal Padaná Que bom que Bryan Singer voltou Bryan Singer que foi o diretor dos dois primeiros X-Men Que pra mim são os melhores Aí o Bryan Singer acabou de voltar E com a difícil missão De juntar a primeira trilogia Com o First Class E tentar fazer isso da melhor maneira possível E ele conseguiu É muito legal Ele pega como base Dias de um futuro esquecido Que é uma das histórias mais clássicas dos X-Men Do cânone dos X-Men E consegue fazer muito bem a ponte Junta tudo Inclusive ele junta Wolverine Origins Junta Wolverine Imortal Junta todos os filmes que saíram dos X-Men Consegue fazer isso muito bem A ponte dos atores da primeira trilogia É muito bem feita com os atuais Com James McAvoy e Patrick Stewart Com a Jennifer Lawrence Fazendo uma mística sensacional O papel da mística está espetacular É um dos principais do filme O filme é todo carregado de De um contexto político De um subtexto Subtexto não Do que é o mote Do que é o centro dos X-Men E sempre foi mais legal A questão do medo do diferente Do preconceito Do medo da humanidade normal Para os mutantes Com os mutantes Então é muito legal Ele pega isso Faz o lance do Trask Criando as sentinelas Para defender a humanidade Da ameaça e potencial Que são os mutantes E faz isso muito bem Todos os atores estão Muito à vontade no papel O Magneto está espetacular É tudo muito legal O fio condutor entre futuro E presente E passado É feito pelo Wolverine E ele faz isso muito bem O Hugh Jackman está Muito à vontade Ele é o Wolverine dos cinemas Como vocês sabem Então é isso gente Vale muito a pena Que bom que o Bryan Singh voltou Para a franquia X-Men É um filme muito legal É sensacional mesmo Tem uma cena pós-crédito Que vai deixar todo fã De X-Men dos anos 90 Malucos Malucos Vocês vão ver E como ele consegue Juntar a primeira trilogia Com essa série nova E abrir planos para o futuro O Bryan Singh fez isso Muito bem Sabe O que está trabalhando O que tem em mão O produto que tem em mão Então é isso gente Vá assistir X-Men Dias de um futuro esquecido No cinema Vocês não vão se arrepender Tem um lance ou outro De personagem Um pouco subaproveitado Principalmente o do núcleo do futuro Bishop Mancha Solar Blink São personagens que não foram Desenvolvidos como pessoas Mas os poderes dele As cenas de ação As coreografias de cenas de ação São maravilhosas Vale muito a pena A Blink é legal demais O que ela faz Ela atuando com o Colossus E tal Vale muito a pena Kid Pride Meu Kid Pride muito legal Mercúrio Mercúrio mandando muito Algumas das cenas mais legais do filme O filme também é muito bem humorado Apesar de ter toda essa política Essa carga da Do racismo e tal Esses temas um pouco mais profundos Tem Ele é muito bem humorado Ele é bem gostoso de ver São duas horas e quinze Que passa assim ó Voando Agora Alexandre Calari Bruno Zago Vai lá pra Coletiva de imprensa Pra tentar fazer uma pergunta ou outra Pro James McAvoy E Patrick Stewart Valeu galera Até já Eu e o Alexandre entramos aqui no Espaço da Coletiva Eu mostro o palco Eu mostro o palco Vou mostrar o palco Tá lotado hein Olha quem a gente vai sentar rapaz Não vamos sentar Ninguém vai sentar aqui hoje não Ali o palco ó Bonito Bem apresentável Música Até o CQC tá aqui ó CQC É o cara do CQC né É o cara do CQC Não sei o nome dele Vamos lá perguntar o nome dele A galera do Judão tá aqui ó Eu acho que eu conheço esse caso Eu não sei o cara Para de falar nesse vídeo de nerd Tá bem nerd aqui hoje velho Eu sinto um peixe fora d'água É o cara que tá aqui ó E o cara que tá acontecendo É o cara que tá acontecendo É muito legal É o cara que tá acontecendo Eu sempre me lembro de festa By the way, o Otágio. O Otágio! O Otágio! It worked. And that is it. So, what makes a great leader, in your opinion? It's not only a matter of being a leader of a nation or a group of individuals or even other families, but for me, it is personal as well. And that is the ability to stand where someone else stands. Put yourself in another person's shoes. To look at the world through someone else's eyes and see it as they see it. Hear it as they see it. Feel the needs and pressures of their life and their world. And if you can do that, then there is a possibility that somewhere you can meet who might appear to be an opponent in the middle and find a rapprochement for all your differences. But it is not just sitting at the United Nations or in the European Union. It's also, I think, in day-to-day encounters when your instinct is to retaliate quickly but for a moment to see the situation as the other person sees it. Thank you. I would like to know how was it working together? One character but in a very different part what was that? It was... tricky. It's incumbent upon you as a performer to, I think, show some differences. If you go back to the 60s or the 70s and all you do is change the costume, change the hair, change the music, change the cars, and you don't change the character, what's the point to come back to the 60s and the 70s? From my point of view, I see all this very differently because I am looking back at Charles Xavier. He's looking back at what he knew and what he experienced. James has no knowledge of what lies ahead of him. The actor does, yes, but the character, not at all. I've seen the movie twice now and on both occasions I was first of all struck by how there were elements of the Charles Xavier I know in James' performance and then on occasion I would see myself and that was an unusual experience but I host complimentary to James because even though there's not an apparent obvious likeness between us I think what James has done is to create the younger but I didn't say the car it's ever in a totally authentic way I can see it now, can't you? Star Trek, Days of Future Past James, this one is for you, okay? Okay. Oh, sorry, I'm doing Portuguese, sorry. Oh, okay, that's good. I am wearing underwear. This is not my first time in South Park as an actor. I was working in the theatre here in, I think it was April 1962 in a touring production from the London Old Vic Company led by another one Vivian Lee. And I remember only a small, gleaming, white town. And, of course, things have changed a little bit over the decades. I have now lived long enough as a few of you have to have seen evolution in the world that I never expected to see. The Berlin Walls, they're down. We have peace of a certain kind in Northern Ireland. and I saw the end of apartheid in South Africa. And when I was a young man and heavily involved in politics and human rights, I had no ambition that I would have achieved those things come down. But I have always felt a confidence in the world to improve itself and to improve, especially, its relations one with another. And, luckily, this was a conviction of Jean-Luc Picard and Charles Xavier until this movie came out. I like Charles. He's got a big brain. He's got an even bigger heart. And, for me, the defining characteristic of Charles is always being empathy. It's something that Patrick was talking about just a moment ago when asked, what makes a great leader? We were talking about being able to walk in somebody else's shoes and be able to put yourself in somebody else's place. That's imagination. That is empathy. You can't really have empathy without having, without then having love. The decision I made in first class was to portray him as somebody who was vain, selfish and voyeuristic. So, he was sort of being a tourist in other people's angst, in other people's pain. But, what this movie gives Charles is it gives him his own pain so that he can truly come to understand when other people are suffering. And what will happen in the next movie if we do another movie it would probably be that his, his process of becoming the Charles that we've always seen before will sort of, it will galvanise him even more because he can take that part but he can now transpose it onto other people, transfer it onto other people and really understand who's going through that. Not to be a tourist in this film. Blah, blah, blah. That looks good. That looks good. Thank you. Nobody has spoken to me about my own spin-off movie which I'm desperately annoyed about. I think Charles is very much a teacher and a leader and as such, I think a stand-alone movie would then be like, I don't know, the six weeks in the summer break or something like that. So no, I don't really see him standing alone. I think his greatest, the most interesting thing about Charles is his ability to talk to others and that is why I look to see him standing alone, actually. Although, Patrick came pretty disrespectful. Well, a week back told me that there may be an Xavier, not standing alone, but a kind of partnership would be somewhere in the works which would be fantastic. Really? in the opening action sequence and the closing action sequence of the movie, two remarkable bits of film, you see mutants from both sides collaborating and most significantly it happens again and again and again taking care of the other mutant before themselves that they are looking to help assist, a, protect another mutant larger than themselves. And I didn't quite get that the first time that he came over very forcibly on Tuesday night. It is about evolution. We are, it's about something he was saying earlier about the, why do we think the world is the way it is and what is the way it is. we are, war-like people. We are, we have a capacity to, to strike out to those who we feel might threaten us. Because we have this imagination. They might threaten us. Imagination can be battled. and, and maybe we are just evolving like the mutants are in this. I mean it's not just about physical evolution. Maybe we are evolving maybe in a hundred and thirty years maybe two hundred years or whatever will be much less aggressive. And, 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 and... and, 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 we are back. We are the way to do it. We are finished with the two professors, Xavier. Patrick Stewart is a good guy! Patrick Stewart, man. The voice of the guy is really good. Foi muito foda, né Ale? Foi muito foda, eu vi o Professor Xavier na minha frente, pô. Eu fiquei a 5 metros do Professor Xavier, cara. A voz dele é imponente demais, cara. E o James McAvoy também é muito legal, muito simpático os dois. Eu vi que os dois estão em sintonia, né Ale? Sim, sim. E o McAvoy, ele é um cara normal, assim, de boa. Grande filaço, cara. Grande filaço, é. Mas quando o Patrick Stewart entrou, meu, puta presença, assim, cara. É uma presença mesmo. E a hora que ele falou, a voz dele, cara, o Professor Chives. Imagina a voz do Magneto, velho. Do Ian McKellen. Puta merda, hein? Deve ser muito mais foda, cara, o maluco. Eu preferia que tivesse vindo os dois Magneto ao invés dos do Professor Xavier. Mas foi muito legal. Mas, assim, eu fiquei chateado, a gente não conseguiu fazer pergunta, né? Tinha um limite de 20 perguntas. E a gente não conseguiu pegar as plaquinhas que autorizava. E mesmo que tivesse conseguido, os caras falam mais que a boca, né? Só foram 13 perguntas e encerraram. É verdade, eles davam respostas muito longas. E eu não curti quase nenhuma das perguntas que o pessoal fez, assim. Por exemplo, ninguém perguntou das histórias em quadrinhos. Quais quadrinhos eles leram pra estudar o Professor Xavier e tal. O Patrick Stewart falou que não conhecia nada da Marvel Comics quando fez o primeiro filme. Chegaram com uma lista de revistas, assim, pra ele. É, ele teve que ler, né? É. O James McCoy? O McCoy? Ele não falou nada. Aí, o nego não perguntou essas coisas, cara. Não perguntaram nem se eles leram o Dias do Futuro e esqueci. De que adianta você estar no SBT e fazer uma merda de pergunta? Se você pudesse voltar no tempo, o que que você mudaria na sua vida? Teve essa pergunta. Não adianta. Oi, eu sou do canal tal, como SBT. Foi. E você mudaria no seu passado? Os caras ficaram até sem o que saber responder, né, velho? Muito tosco. Enfim, tinha um monte de gente lá. Tinha Jovem Nerd. Tinha Ovelete. Tinha... Sei lá. Tinha Pipoca e Nankin. Que é o que importa. Que é o que interessa. Tinha CQC. Mas tava Pipoca e Nankin. Que é o que importa. Pô, nem pra tirar foto com eles a gente conseguiu, né, cara? É. Pô, achei mancada isso. Podiam ter deixado, sei lá... Igual teve um limite de perguntas, um limite de fotografias, né? Mas o pessoal da Fox tá de parabéns. Porque o evento foi bem montadinho. Exato. Nisso eles estão de parabéns mesmo. Foi bem organizado. Tinha lugares pra você tirar foto. Lugar no fundo pra você filmar. O Alexandre falou, vamos levar o tripé. Falei, não, não vamos não. Ainda bem. Porque no tripé só tinha câmera gigante. E a nossa é pequenininha. Mas tinha lugar pra você ficar mais próximo pra fotografia. Tinha uma plateia ali também, com bastante lugar pra sentar. Muita gente ficou de pé, mas a maioria sentado. Coisa pra comer e beber antes do evento. Eles deram um pôster, né? Deram dois... Um pôster pra cada um. Uns brindezinhos lá. Enfim, um evento legal. Agora... Bacana, Fox. Pode chamar sempre que a gente vai. Exato. Chama pra todo filme, cara. Essa foi a primeira vez que a gente foi num... Não, no Wolverine Morto eles chamaram. Só que a gente esqueceu, lembra? Ah, é verdade! O pipoca daqui é o personalismo, bicho. A gente esqueceu. Ontem, aliás, o Alê chegou na sala. Oh! Amanhã, hein? Amanhã o quê? Amanhã, pô? Evento lá? O que? Evento? Os X-Men? Falei, caralho, é mesmo? Meu seu chaveiro vai estar aí. Eu tinha esquecido. Mas agora a gente não vai esquecer mais. Pode chamar a Save, Fox, Warner e todos que a gente vai e faz a cobertura. O Daniel Lopes vem agora com o vlog dele falando um pouco sobre o filme que ele assistiu antes, ok? Tá, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o Danielzinho. Agora, Alexandre Calari e Bruno Zago vai lá pra coletiva de imprensa. Valeu, galera. Até já. Tá, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o Danielzinho. Valeu, galera. Até já. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o Danielzinho. Até já. Tchau.